Eu acho que o Neto tá lascado Ah, Bianca! Eu acredito, cara! Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez Ela já falou outra coisa Nós vamos jogar Hoje Nós vamos conversar no Fortuny Rabbit Mais conhecido como Scam Coelito Mais conhecido como Coelito Scam é você Hoje ainda vai sair o vídeo do nosso duelo Não dá spoiler Vai sair às 18h, espero que vocês vão assistir Pra ver quem venceu Quem vocês acham que venceu? Já deixa aqui no comentário Que já aconteceu Foi gravado antes desse aqui, foi gravado há 5 minutos atrás Então, comenta aí Quem vocês acham que venceu E vamos embora? Vai! Vamos ver como é que consegue subir esses vintão Estamos com vintão, né? Vamos ver Ai, faltou só 2 3, 1 Boa, hein? Boa, Jubileu Que isso, hein? Só descansada Ó, se viesse aqui, filha 10 pontos 3 aqui Se viesse? É, mas não veio A gente vai jogar nele até quando? Não sei Vamos até 10zão nele Depois a gente vai no Torito Tá? Poderia devolver aí, ô? Não vai que o Kira está duvidando, não, vai Não, você está achando que está rindo Não vai para o outro já Não, é Você que sabe Tá, só mais um giro Só mais um Ó Foi bem ruimzinho, né? Vamos no Torito Depois Depois do Torito Tu quer qual? Não sei Não vai ter o próximo Pelo visto Nossa Que isso aí, é confiança? Você não está confiante, não? Ah Torito tem que ter Você gosta? Não Sério? Sério Qual que você quer ir, então? Que nós vai lá nele agora Eu vou até 10z nele aqui Nós já vai no que você quer ir Não Vai no que você confia, pô Por que agora vai no que eu confio? Até agora você está falando Vai, escolha, então Não, agora você vai escolher Vai Quero fortuna e tiger Ah, você quer o tigrão, então Dá licença Tira a mão, tira a mão Vou tirar, vou tirar Deixa eu entrar Aí, entrou Tira a mão Bora, vai Lá vai ela Ah, mano Saber nada, tá bom Eu acho que Eu acho que você vai ter que ir diferente Eu sei Sabe? Sei Certo 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 Você vai pesquisar Pode ir O Dinho mandou um salve Ou esse Esse aí não funciona Ah, não está funcionando Ah, não está funcionando Vamos num diferente Vai Vai, escolhe um diferente aí Esse Galera Esse é diferente, hein, galera Galera Eu acho que a gente não gravou nesse Nossa, já pensou? Pode ser que a gente já passou alguma vez nele Já pensou ele? Já pensou? Nossa Nossa Faltou um Isso, mas não conectou Não É igual É É igual É igual O que tem esse daí? Nossa Eu acho que é a nada Pelo amor Eu já sei Onde vai ser Quem é que vai salvar nós Tu sabe o qual já Ah, mas tu vai saber Ó Só vou escrever o primeiro nome Ó Fênix Gostou, né? Mas nesse último dia O Fênix só está Mas também Vai sempre nele Quando ele está ferrado É, isso é Aí fica mais difícil Ainda Nós nunca vai nele Desde o começo Nossa Nossa Bonito Vai, salva nós Garoto Vai Vai, vai, vai Vai, Pênix Ah Ai, faltou uma É difícil É difícil Não Boa 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 Eu acho que Ainda está lascado Eu acho que ainda está lascado Conecta Ele aumenta o X Vai, cada rodada aumenta um X Nossa, conecta esse pote de ouro, cara Nossa Três rodadas só Vai Está sem X Boa Três e pouco Tá Mais Vai, precisa de mais Boa Vai, mais Mais Está muito pouco Está muito pouco Pênix Não Está muito pouco Pênix Alguma coisa boa Alguma coisa boa Multiplicador está alto Vai Alguma coisa boa No finalzinho Por favor Por favor Pênix Oito pontos Mano Opa Continua nele, amor Outra vez ele mandou dois bônus Vamos Vamos nele Ela ia morrer nele Vamos morrer nele agora Não 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 Está pegando tudo que deu Ah Ah Esse ponex com cinco Puta merda Ai, faltou um Meu Deus Ai, faltou um de novo Não 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 Mais duas Olha lá Mais duas Cada rodada Começamos com o multiplicador mais alto Por favor Por favor, cara Por favor Agora multiplica por duas vezes Olha lá Agora vai ser X X É, tá muito Mano Seis pontos Tá muito bom Só tem que conectar agora Já tá 10X Vai, 10X 12X Conecta É agora, por favor É forra É pênix É forra Não, pênix Muito pouco Tem que ser figura Tem que ser figura Vai, figura Figura Por favor, pênix Você me deu isso Você tem que Boa 120 Quanto que dá? 20? 40 40 40 40 40 40 Chama aí, menina Chama no fênix Tem que parar aqui Porque Sim, e tá com a rodada automática Tá com a rodada automática Já fica com o dedo Tem que tá certinho Pra não ir embora Feliz Deu 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 certinho Deu certinho Conseguimos Caraca, velho A gente saiu Mano Mano Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando E o que que eu falei no começo? Vamos jogar o pênix Que o pênix já salvou a gente Algumas vezes Mas a gente sempre joga ele Quando tá ferrado E deu certo De novo Galera Esse foi o vídeo de hoje Ai, mano Comenta muito esse vídeo Caraca, galera Ó Mano Vocês que tão assistindo Vocês vão ver Mano, sério Até vocês Vai ficar surpreendido Porque eu tô Muito surpreso, velho Tinha acabado Tinha acabado Eu já tinha desistido? Eu já tinha desistido Mano, né Tava assim no vídeo, ó É Perdemos Perdemos tudo Tá, Jornal? Aham Porque Pô, moça, velho Mano, que isso, cara Cara Gente, o vídeo ficou curto Mas Mas foi surpreendente A gente ainda conseguiu Ficar com o nosso 50 Então a gente ficou 2.5 positivo Trintão Isso Positivo É isso, galera Entra no nosso grupinho No Telegram Deixa seu comentário Por favor Ajuda muita gente A dar aquela engajada No nosso vídeo Nossos vídeos Começou a pegar Muito mais view A gente tá adorando Ficando muito alegre Com isso E a gente tá crescendo Muito rápido, galera Então continuem Se inscrevendo no nosso canal Isso ajuda muito também A gente Fechou? Fechou, galerinha Um grande beijo Um grande abraço Até o próximo vídeo Até segunda Até segunda Meus lindos Minhas lindas Tchau E é isso